Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Ear of the Dragon. Cara, eu não lembro muito bem onde que fica. Aqui. Acabei acertando bem rápido, mas eu não lembrava bem. Enfim, tem que ir nesse lugar aqui de corrida. Se der tudo certo, ainda nesse episódio eu faço o boss. Nossa, é bastante mel que tem aqui. Vou tentar fazer o time attack. Tem que voar no meio. Caraca, eu estou muito rápido. No meio do mel. Agora também no meio dos outros mel. Ah não, eu tenho que terminar de fazer todos os primeiros. Ao menos eles dizem que é a melhor maneira de se fazer isso. Agora, assassinar. Ah, errei. Tá, consegui matar uma abelha. Duas abelhas. Eu não sei se eu estou realmente bem mais rápido. Ou se era porque eu estava jogando com Yeti no último episódio. E assim, ele é absurdamente lento. E agora eu me desacostumei 100% com a velocidade do jogo. Eu estou realmente em dúvida. Tá, agora eu tenho que acabar com os ursos sem cursos no curso. 15 segundos. Ah, pior que... Nossa, eu afundei. Tá. Faltava quatro. Não, acho que eu não conseguiria não, né? Mas tudo bem. Cara, eu acho que existe uma outra maneira. Sei lá. Talvez se eu for o contrário ao movimento que eles estão indo. Talvez seja mais tranquilo. Porque aí eles vão estar indo na minha direção. Não sei. Parece ser mais fácil. Ok, feitos já os primeiros negócios. Esses aqui são bem tranquilos. Opa. Agora, assassinar as abelhas que já estão meio que em extinção. Então, vamos extinguir mais ainda elas. Que aí depois, mano, quem trabalhar com o apicultor... Acucultor? Apicultor? Apicultor, né? É. Tá bom. É. É mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mas eu consegui. Uh! Tá, mais um novo coletado. Aê! Chris Brown. Vamos lá, agora a concentração total. Não vou dar mole. Não vou entrar nos negócios que não é pra entrar. Total consciência. Mas, sinceramente, eu gostaria que esse jogo tivesse um pouco menos de zoom. Eu acho que seria melhor pra conseguir direcionar as paradas na moral. Ah, isso foi bonito, hein? Ah, isso foi bonito, hein? Avancei bem em poucas giradas. Ok, terceiro lugar. Segundo lap, já vou começar o segundo lap em segundo, é isso mesmo? Tá, eu preciso passar ele primeiro. Não, já tô em segundo já. Tá. Tô bem, tô bem. Acertei ele. Acertou. É, tem que ser na traquinagem. Tem que ser... Tem que ser atirando nos outros, senão, mano... Não tem nem como, sem condições. Agora, agora é só ter muita concentração pra não fazer merda. E continuar, né, manter a posição de primeiro lugar. E agora, eu não posso mais atirar em ninguém. Então, tipo... Boa parte da minha estratégia consiste em atirar nos outros. Mas eu acho que só mantendo na moral, talvez eu consiga. Pô, o outro deve estar em quinto lugar, acertei ele. Tadinho. Ah, vontade de ir direto ali na... Passar pela parte de... Pista de chegada? Esqueci o nome totalmente. Eu acho que não é isso. Mas, enfim. Ganhei. Dessa vez foi mesmo. E mais um ovo conseguido. Henry. O que é abelha e acorrer pra ganhar um ovo gigante? Meu Deus do céu. Tá, nenhum desafio a mais. Porque... Estamos... Finalizados aqui. Mas agora eu não sei. Porque, tipo... Parece estar faltando uma fase. deixa eu ver como é que estão as pessoas ali tem quatro, não tem cinco ele conta como quinto será que eu converso com alguém ah, tá, o foguete tá pronto ah, tá, eu só tenho que subir nele mas como é que eu subo? só entrar aqui no meio? eu tenho que ir Midnight Mountain? ou Spikes Arena? eu acho que é Midnight Mountain é, no fim das contas essa dragãozona aí ela ela quer arrancar as asas dos dragões para conseguir fazer uma magia para viver para sempre e a feiticeirinha não sabia disso e achou tipo, não pô como é que você vai matar os outros? não se pode matar os outros assim não tá, agora a gente tem que jogar contra esse bichão aí garro do inferno o que que ele faz? tá aí, joga bolas que explodem ok que maneiro tá, enquanto ele tá com aquilo ali ele ele fica imortal ou é isso? tá, eu tenho que saber então qual o momento que ele desimortaliza ok por enquanto pra mim ele tá sendo o boys mais fácil de todos principalmente pelo fato de eu de primeiro tá conseguindo vencer ele ai, tomei em dano tá, aí jogou ratinhos com TNT que se explodiram eu posso acumular ainda esses aqui ok essa parte final eu não tô conseguindo mandar muito bem não morri ok ok já matei os meus caranguejinhos que ele solta nem acredito que levei dano de caranguejinho tá, esse negócio verde faz o que? tá, e dá mais dano que o normal ou ele é tipo teleguiado tá, consegui acertar ele ah, tudo que eu for pegando eu vou acumulando até mesmo se eu tiver alguns de cores diferentes entendi ok, consegui atacar ele ok, consegui atacar ele ah, merda tá, eu não posso levar mais nenhum dano eu acho que tem que levar mais, sei lá uns dois danos os dois danos talvez talvez tá o que é isso que ele lançou aqui o que é isso? ele lançou um boss só que eu joguei o boss só que eu joguei o boss tá, venci venci pra mim esse boss eu conseguiria ser vencido se ele fosse jogado na lava o sapão lá que ele enviou mas tranquilo mas realmente os outros boss eu suei um pouco mais pra conseguir vencer tô com 90 ovos agora The Escape ah, vou deixar aqui eu sei que ele vai fugir mas ele teve um diálogo muito bom ele chegou e falou não, temos que parar a vilãozona lá porque é temos que parar a vilãozona lá porque ela quer destruir todos os dragões e tal aí chegou o Hunter cara, isso deve ser um truque seu e tal você deve estar me enganar tipo, mas que eu queria enganar alguém que eu tô trancafiado trancafiado vou até tirar isso do vídeo ok já chegamos aqui no próximo mundo e ela veio falar que que agora ela é minha amiguinha e é isso aí vou estar explorando mais as coisas aqui no próximo mundo no próximo episódio então até o próximo episódio é nóis